O relatório do Banco Central no que diz respeito à inflação, Bob Furuia, não é muito animador. Vai lá. O Banco Central admitiu hoje, Reinaldo, que a inflação vai terminar o ano bem acima do teto da meta. Segundo o BC, ela vai ficar em 8,5%. A instituição disse que o teto da inflação foi alcançado agora em setembro, quando ela ficou acima dos 10%. O BC prevê uma queda nos próximos meses, fechando o ano, portanto, em 8,5%. Para 2022 e 2023, o Banco Central projetou uma inflação de, respectivamente, 3,7% em 22% e de 3,2% em 23%. O relatório divulgado hoje também fala sobre o PIB e a instituição está otimista. Diz que a economia vai crescer 2,1% no ano que vem. Tomara que cresça 2,1%. Tomara que cresça 4%. Tomara que cresça 5%. Tomara que cresça 10%. Tomara que cresça como crescia lá na ditadura militar. 11% em média. O Itaú Unibanco diz que vai crescer meio. O JP Morgan diz que vai crescer 0,9%. E a MB Associado diz que vai crescer 0,4%. Não sei se também participam dessa conspiração. Pode ser que o Itaú Unibanco já tenha... Esteja enfarado de ganhar dinheiro. E também o JP Morgan. E que a MB Associado adora fazer previsões erradas para seus clientes. Estou torcendo sinceramente para que cresça 2. Falta demonstrar como.